O sol já acampou no horizonte De manhã, de manhã E o olhar fica perdido De desfiar, se ele te encontrar Um raio de luz Um raio de luz De boa noite e sol Era tardinha, estrela negar Até manhã Noite e fichar, coração espertar Ideia voar, corpo bulim Ojudinha crecheu Ganha mais brilho Ganha mais luz Banha alegria É hora de ternura e alteza De amor e morabeza Na ouvidinha crecheu me sou de ser Ser perfume é só pra mim Ai, meu amor é tão sã Ai, meu amor é tão sã Já me vem joelhar Na boa altar Pa' me rezar Pa' Deus nasceu Pa' me pedir Pa'l cá deixar Nenhum desgraça Morar na minha alma Pa' me perder Te dia como rei Mi se bobae Ca tem consor Que te alegra Já me vem sentar Na boca Pa' me sentir Esse bom calor Dope tudo minha pente Minha sentimento Tudo minhas lamento Tudo minha verdade É hora de paixão Intimidade Na doçura De um abraço Na bocor De meu crecheu Pra perder Minha sentimento É só pra boas Ai, meu amor é tão sã Ai, meu amor é tão sã Amor é tão sã Já me vem sentar Na boca De meu crecheu Pa' me sentir Esse bom calor Dope tudo minha pente Minha sentimento Tudo minhas lamento Tudo minha verdade É hora de paixão Intimidade Na doçura De um abraço Na bocor De meu crecheu Minha sentimento Minha sentimento É só pra boas Ai, meu amor é tão sã Ai, meu amor é tão sã Ai, meu amor é tão sã Minha sentimento Minha sentimento Qu encima Minha sentimento Obrigado.